A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, venha comemorar a Semana Mundial do Rock no Pontal TAPES Hotel. O evento contará com música ao vivo do trio clássico do rock tapense, Preto, Letícia e Coati. Retere sua mesa e participe desta grande festa. Neste sábado, no sindicato e baile mais popular da região, o bailão será por conta da superbanda Explosão. Damas apenas R$10,00 e eles R$15,00. O Parador Club, a partir das 23h, venha comemorar o Dia Mundial do Rock com Dr. Dog. O cover de apenas R$12,00. Não perca! Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!